O MS tá tocando é putaria acelerada Vou se alvente da pistola só pra te excitar mulher Vou se alvente da pistola só pra te excitar mulher Vou passar com a glock dela Vou passar com a glock dela Só pra te excitar mulher 150 ppm elas gostam pra caralho 150 ppm elas gostam pra caralho É, bagulho louco Aí passa a língua, passa a língua, passa a língua né Aí passa a língua, passa a língua, passa a língua né Passa a língua na cabeça dos jeitos que tu quiser Tirando, botando, botando, tirando, socando na tchaca, botando Tirando, botando, botando, tirando, socando na tchaca, botando Pra rovando aquela safada que gosta de fazer Pra rovando aquela safada que gosta de fazer Vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca e se lambou Vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca e se lambou Vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca e se lambou Va cabuca, vai cabuca, vai cabuca, vai cabuca Eu cansa a língua né Eu cansa a língua né Eu tenho bola em maconha E elas forcona Devole maconha Vaiántese conha Vai �isos conha Vai横 por dois de cada um Só em troca de maconha, vai, desce, põe.